Quando a gente ficou, nem tive tempo pra dizer Quanto amor existia em mim, vejo você Como um sonho feliz, como uma flor que se abriu Como uma estrela que vai brilhar Não deixe de lembrar daquela festa Que um dia a gente tanto se amou E quando a nossa música tocar Me procure nos teus sonhos, estarei por lá Pra ser feliz, pra ficar bem Tem que sonhar, amar alguém Se envolver de coração Enlouquecer numa paixão Pra ser feliz, pra ficar bem Tem que sonhar, amar alguém Se envolver de coração Enlouquecer numa paixão Sei que tem alguém do lado Que tá me evitando Mas que é meu amor Eu não sei mandar recado Quando estou amando Bem direto eu sou Quer saber? Tô falando é com você Por que não acreditar Por que não acreditar No amor Pra valer? Deixa então eu provar pra você Não é fácil encontrar Um amor pra se entregar Então para de ouvir O que falam por aí Quando estou com você Quando estou com você Qualquer um consegue ver Tô vidrado, amarrado Loucamente apaixonado Não é fácil encontrar Um amor pra se entregar Então para de ouvir O que falam por aí Quando estou com você Qualquer um consegue ver Tô vidrado, amarrado Apaixonado Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a tristeza Você já tinha me avisado Que tem um compromisso Eu sei que eu tô errado Mas o que vou fazer Perdoa eu não consigo Te esquecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Amor Não me diz Que essa nova paixão Não sei porquê Te faz tão feliz Não sei porquê Te faz tão feliz Não sei porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Não sei porquê 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 Obrigado.